Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 29 de Química, a aula 5 de Química Orgânica. Nós vamos continuar as funções oxigenadas, das funções orgânicas, nós estamos falando das funções oxigenadas. Mas antes de falar das funções de hoje, eu vou deixar uma perguntinha para vocês e eu quero ver se até o final da aula vocês vão conseguir entender a resposta da questão. Todo mundo conhece essas balas, todo mundo conhece e consome em algum momento, já consumiu, essas balas saborizadas. Essas que tem sabor de uva, de melancia, de limão, de pera, tipo bala de goma, jujuba, essas minhoquinhas que pode ser azedinha ou doce. Mas será que essas balas que tem cheiro e gosto de fruta, elas realmente tem a fruta? Tem a fruta seca ou a fruta in natura? Na hora de hoje a gente vai entender se elas têm ou não essas frutinhas. Só para relembrar, quem não viu a aula passada, as funções oxigenadas são aqueles grupos de funções orgânicas que apresentam, além do carbono e o hidrogênio na estrutura, também uma molécula ou duas de oxigênio, o elemento químico oxigênio. Por isso, são funções oxigenadas. Existem várias funções, nós já vimos na aula anterior os álcools, os fenóis, os aldeídos e as cetonas. E hoje nós vamos continuar vendo os ácidos carboxílicos, os éteres e os ésteres, ok? Então, os ácidos carboxílicos é uma junção de dois grupos funcionais que nós já vimos anteriormente. a carbonila, que é quando eu tenho uma dupla O ligada a um carbono e neste mesmo carbono que tem a carbonila vai ter uma hidroxila, que é o grupo funcional dos álcools e dos fenóis, no mesmo carbono que tem o grupo funcional da cetona e dos aldeídos. Então, esses dois grupos juntos ligados no mesmo carbono, eles formam o grupo carboxila, certo? É um pouquinho complexo o nome, mas é só a junção dos dois grupos. Então, os ácidos carboxílicos são compostos que apresentam este grupamento. Muito importante, vai estar sempre nas extremidades da cadeia, então sempre vai ser a partir do carbono 1, esse grupo. Por quê? Se nós analisarmos que o carbono tem que formar quatro ligações, porque ele é tetravalente, uma ligação com uma hidroxila, duas ligações com o oxigênio, já não forma três ligações? Ó, uma, duas, três. Então, essa quarta vai ser a continuação da cadeia carbônica, certo? Formando, aqui, sempre o grupo funcional na extremidade da cadeia, porque não tem como fazer mais do que quatro, tem que ter quatro ligações. Os ácidos, eles têm propriedades físicas e químicas, os ácidos orgânicos, eles são mais fracos do que os ácidos inorgânicos, que nós já vimos, tipo o HCL, o ácido clorídrico. O que seria mais fraco? Uma menor capacidade de influenciar no pH, eles dão origem aos ácidos graxos, e aí é importante a gente lembrar de bioquímica, mas nós vamos ter uma aula sobre ácidos graxos. Eles são solúveis em água quando tem uma cadeia carbônica pequena, até quatro carbonos na cadeia carbônica, a partir de cinco vai aumentando a viscosidade do ácido e, consequentemente, ele vai perdendo a solubilidade em água. E acima de dez carbonos, né, como os ácidos graxos, eles são sólidos brancos e insolúveis, totalmente insolúveis em água. Já como propriedade química, eles reagem com bases e formam os sais carboxílicos, com essa presença da carboxila. As carboxilas, elas vão reagir com as aminas, e a gente vai entender as aminas nas funções nitrogenadas, dando origem às ligações peptídicas, entrando novamente à bioquímica aqui junto, tá? Que uma aula de bioquímica a gente vai ter para entender direitinho essas ligações. E também a principal reação orgânica dos ácidos é quando eles reagem com álcoois, né, os ácidos mais álcoois, eles dão origem aos ésteres, que é uma função que a gente vai ver hoje, ainda hoje. Então, é a reação de esterificação, que é uma reação orgânica que nós vamos ver numa aula de reações orgânicas, certo? Como que funciona a nomenclatura? Segue aquela mesma lógica, né, de prefixo, infixo e sufixo, porém, antes dessa nomenclatura, antes do prefixo, a gente adiciona o ácido. Então, a gente sempre vai usar o ácido e aí sim segue a nomenclatura. Vai ser ácido mais o número de carbono, como neste exemplo aqui eu tenho apenas um carbono na cadeia carbônica, né? Então, vai ser met. Não tem ligação dupla entre carbonos, porque essa ligação dupla ela não influencia no infixo, tá? Ela vai influenciar no grupo funcional, mas não no infixo. Então, vai ser an. E a terminação oico, que é a terminação da nomenclatura dos ácidos, ok? Aqui tem outro exemplo com ramificação. A ramificação, ela vai entrar entre a nomenclatura ácido e o número de carbono, né, o prefixo. Neste caso, ele tem 1, o carbono 1 é o que tem a carboxila, 2 tem uma ramificação, 3, 4. Então, no carbono 2 eu tenho metil, 4 é buti, somente ligações simples entre os átomos de carbono, an e oico, que é a terminação dos ácidos. Onde são aplicados os ácidos orgânicos, os ácidos carboxílicos, tá? Na produção de ésteres, que são amplamente utilizados nas nossas indústrias e a gente vai ver depois. Na produção de medicamento, como o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, né, o AS. Na produção de vinagre, porque o ácido acético, que faz parte da composição do vinagre, né, em torno de 5 a 6% do vinagre é ácido acético, ele é o ácido etanoico, ou seja, um ácido com dois átomos de carbono na sua cadeia carbônica. Na produção de desinfetantes, na indústria de cosméticos, como fungicida, em conservantes de alimentos e como um fixador na indústria têxtil. Bom, fechamos os ácidos, agora o éter, os éteres. O éter, ele é um composto orgânico de cadeia heterogênea. Até agora, o oxigênio, né, que é um étero, pode ser considerado um éteroátomo, ele aparecia somente fora da cadeia carbônica, né, como um grupo funcional. Então, as cadeias, mesmo com a presença do oxigênio, elas eram homogêneas. Agora, são cadeias carbônicas heterogêneas, porque este átomo de oxigênio vai estar entre os átomos de carbono. Eu vou ter um radical, né, esse R, significa que eu tenho carbonos para este lado e carbonos para este lado, para a direita e para a esquerda, como se eu tivesse dois hidrocarbonetos, né, lembrando lá os hidrocarbonetos, que são carbonos e hidrogênios, ligado a um oxigênio, tá, aqui tem um exemplo. Então, eles dão origem aos éteres. Como que funciona a nomenclatura? Eu preciso identificar estes dois grupos, tá, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu vou identificar e vou perceber ali, analisar qual duas radicais tem a menor quantidade de carbono, tá, nesse exemplo aqui, eu tenho um, uma cadeia com um átomo de carbono e outra cadeia com dois átomos de carbono, né, um lado tem um, outro lado tem dois. Então, o menor é o met. Identifiquei o que tem o menor número de carbonos e adiciono ox. Então, é um metox. E assim, o segundo, a segunda cadeia, eu vou dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Metox, etano, lembra? Que é o número de carbonos, o tipo de ligação e a terminação em O. Então, o número de carbonos do maior, tipo de ligação, terminação em O, certo? O éter, ele pode ser tanto simétrico quanto assimétrico. O que que seria isso? Ele pode ter tantos esses radicais iguais, né, nesse exemplo aparece bem isso, porque eu tenho dois átomos de carbono do lado direito e dois do lado esquerdo. Então, a nomenclatura tanto faz, né, se tem dois para cada lado, vai ser um etox, etano. Como pode ser diferente uma cadeia aberta e uma cadeia fechada, ligado nesse mesmo átomo de oxigênio? Também vou seguir a mesma lógica. Menor cadeia, maior cadeia. Metox, benzeno, porque aqui é um anel benzênico, né, um anel aromático. As características dos éteres, eles são básicos, né, os ácidos têm um caráter ácido fraco, mas o éter, ele é básico, ou seja, ele aumenta o pH, ele é altamente inflamável, então tem que ter muito cuidado quando for manusear. Ele tem a característica de ser muito volátil, então se eu deixar qualquer frasco aberto, ele vai se dissipar para o ambiente rápido, né, muito fácil. Ele é pouco solúvel em água quando a cadeia é pequena e conforme eu vou aumentando a cadeia, ele vai perdendo solubilidade, se tornando totalmente insolúvel em cadeias longas. Até 3 carbonos, ele é gasoso, então o tamanho da cadeia também influencia no estado físico dele. Passando de 3, ele é líquido. Em cadeias com massa molecular maiores, a partir de 16, 17 carbonos, ele vai ser sólido. Eles são utilizados na medicina como anestésicos, no preparo de medicamento nas indústrias, amplamente utilizado como um solvente orgânico, né, para extração de compostos, como extração de óleos e gorduras, então é uma aplicação industrial. E por fim, os ésteres, né, dos compostos orgânicos que nós vamos ver hoje, eles são derivados dos ácidos carboxílicos, ou seja, a partir de um ácido carboxílico com um álcool, eu formo um composto orgânico que vai ter a dupla O, né, a carbonila com o carbono, mais onde seria a minha hidroxila no lugar do hidrogênio, lembrando que nos ácidos eu teria um hidrogênio, eu vou ter um radical orgânico, um hidrocarboneto também, né, então onde esses R são cadeias carbônicas, certo? Então, no lugar do hidrogênio, eu vou ter uma nova cadeia carbônica. Lembrando que o éter, ele não tem essa dupla O e os ésteres têm a carbonila também na sua cadeia, ok? A nomenclatura dos ésteres tem que levar em consideração a cadeia carbônica que está ligada na carbonila, por quê? Eu vou identificar essa cadeia carbônica que está do lado da carbonila, esse carbono da carbonila, ele entra na nomenclatura, na contagem, certo? Então, nessa, a carbonila tem um, dois, né, tem mais um carbono além da carbonila. Eu vou adicionar o oato, então vai ser um etanoato, o an aqui da ligação simples, esse etanoato, D, aí sim vai entrar a outra cadeia como se fosse uma ramificação, né, etanoato de metila, utilizando o ila na terminação. Outro exemplo, aqui eu tenho um, dois, três, quatro carbonos, então vai ser um but, somente ligações simples, an, e terminação de oato, então butanoato, D, um, dois, etila. Também podemos ter uma cadeia mista, né, onde vai ter um anel aromático e uma parte da cadeia aberta, mesmo sentido, tá, eu vou ver qual está ligado na carbonila e vou dar o ato, né, benzenoato, que é um anel benzênico, D, um, dois, etila. Ok? Vistas as nomenclaturas, as características dos ésteres, eles possuem um cheiro, um aroma agradável, que pode ser tanto de fruta quanto de flores, tá, um odor gostoso. Acima de 10 carbonos, cadeia carbônica acima de 10, eles são sólidos, como as ceras, também são voláteis, então eles também, facilmente, eles se dissipam para o ambiente. A viscosidade dos ésteres aumenta conforme o tamanho da cadeia, isso é um padrão das funções orgânicas, né. Os lipídios, né, quando a gente fala de gorduras, principalmente quem costuma fazer dieta, tem o controle, né, das gorduras, ingestões de gordura. Os lipídios, eles são ésteres, tá, os ésteres, eles são considerados flavorizantes, que são as essências de frutas e até eu apresentei aqui nos exemplos, ó, a essência de morango, que é o botonato de etila, essa é a estrutura. E aqui eu já dou uma dica para a perguntinha inicial, né, será que as nossas balinhas, elas têm as frutas de verdade? E os ésteres de menor massa molar, eles são pouco solúveis em água e os de maior massa molar são insolúveis. E claro, eles são gorduras, né, maiores do que 10, eles são ceras, eles são óleos e gorduras, a gente sabe que os óleos e as gorduras, eles não se misturam com a água, então ele, conforme aumenta a cadeia, ele perde essa solubilidade. Bom, as aplicações, eles são amplamente utilizados como aromatizantes e essências, que são artificiais, usadas em balas, bolachas, cosméticos, alimentos industrializados em gerais, no setor de perfumaria, na fabricação de produtos de higiene, na fabricação de fármacos também são utilizados no AS, né, na aspirina, na fabricação de biocombustíveis, e aí lá nas reações orgânicas nós vamos ver essa reação, a formação dos biocombustíveis a partir de ésteres. Na fabricação de produtos de limpeza, por reação de saponificação, que também é uma reação orgânica, tende a formar o sabão e o glicerol. Muitas pessoas acabam fazendo essa reação de produção de sabão em casa a partir do óleo utilizado, o óleo usado, aquele óleo de fritura, que não pode ser descartado no esgoto, na pia da cozinha, acaba produzindo sabão, ele faz uma mistura e produz o sabão. As pessoas não sabem, mas estão fazendo uma reação orgânica e formando o sabão e o glicerol a partir de óleo, que são os ésteres, né? Então, eles estão aí no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Bom, e a pergunta inicial sobre as balas. Será que as balas com cheiro e sabor de fruta, elas são feitas realmente das frutas? Normalmente não. Por que normalmente não? Existe, claro, a possibilidade de fazer bala a partir de fruta, de verdade, né? A fruta in natura, ou a fruta seca, ou o suco da fruta. Porém, em escala industrial, normalmente não são utilizados a fruta de verdade. O que é utilizado? Os ésteres, que é a última função orgânica oxigenada que nós vimos. Por quê? Eles têm essa característica de ter o cheiro e o sabor da fruta. Então, eles são amplamente utilizados nos preparos das frutas através dos extratos artificiais, que vão imitar o gosto e o cheiro da frutinha. Por isso, na fabricação de xarope de criança, aqueles xarope de pratoce que tem cheiro de cereja, gosto de cereja, ou em doces, como as balas que eu trouxe para vocês ali, as imagens de bala, em pastilhas, em refrescos, que aí entram os néctares de fruta, os sucos, os refrigerantes também, balas, são chamados de aromatizantes ou flavorizantes, tá? Que é a utilização dos ésteres nessas aplicação industrial. Aqui eu trouxe a nomenclatura deles, tá? O etanoato de pentila, ele tem o aroma de banana, e quando a gente trabalha no laboratório que tem contato com esse éster, é impressionante o cheiro de banana, tá? Inclusive, tem um olhinho de unha que utiliza esse éster como solvente, e tem um cheiro de banana muito forte. O botanoato de etila tem aroma de morango, o etanoato de isopentila, o aroma de pera, o etanoato de octila, aroma de laranja, o etanoato de benzila, de jasmim aí entre as flores, porque não são só as frutas, mas principalmente as frutas. O nonanoato de etila, o aroma de rosas, e também quando eu junto mais do que um, faço uma mistura de ésteres, eu posso formar novos aromas, como o metanoato de etila, mais o heptanoato de etila, formando o aroma de uva. Formando aí essas várias essências que muitas vezes a gente lê ali no rótulo, né? Quem tem o costume de olhar o rótulo tem aromatizado artificialmente. Como que seria esse artificialmente? Tem que saber, né? O que que tá consumindo. São ésteres, tá? São produtos oriundos a partir de ácidos e de álcoois, que são feitos industrialmente, artificialmente. Eles não causam prejuízo pra nossa saúde naquelas quantidades que são utilizadas nas balas, mas a gente sabe que não tem banana, nem morango naquelas balinhas, né? Nem uva, mas lembra a fruta. Então, aqui eu trouxe pra nós relembrarmos todas as funções orgânicas, porque acabamos de encerrar as funções oxigenadas, tá? Então, todas as funções oxigenadas vão seguir o mesmo padrão de nomenclatura, que é o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. Lembrando que esse prefixo serve pra todas e não vai ser mostrado na prova do Enem, nem nos vestibulares ele não traz esses dados, mas vocês têm que saber. Então, é muito importante fazer uma tabelinha, já disse isso no início da aula, no início das aulas de compostos orgânicos, fazer uma tabela, realizar os exercícios com essa tabela, não tem problema, mas fazer bastante exercício de nomenclatura de funções orgânicas. E identificação de grupo funcional, que cai bastante pra identificar o grupo funcional de cada função orgânica, tá? Então, quando eu tenho uma cadeia carbônica com um, dois, três, vai ser sempre essa nomenclatura, tá? Cuidando que o infixo é o tipo de ligação entre os átomos de carbono, e não quando o átomo de carbono faz ligação com o oxigênio, por exemplo, no caso da carbonila, tá? Então, ligação simples entre carbonos, a nomenclatura AN, se apresenta mais de uma insaturação, que é quando tem duas ou três, ligação dupla ou tripla, tá? Lembrando que a cadeia é insaturada. Eu tenho que usar o DI ou o TRI. Esse mesmo, o DI e o TRI, eu utilizo pra quando aparece mais de um grupo funcional, né? Duas hidroxilas do álcool, vou utilizar o DI e o TRI. Ou então, duas ramificações iguais, tá? Dois metils durante a cadeia carbônica, pode aparecer? Aparece muito, três metils também aparece. Então, na hora de dar nome, eu tenho que utilizar o DI e o TRI, tá? Quando repete a mesma ramificação. Lembrando que na nomenclatura de ramificações, se aparece duas ramificações diferentes, na hora de dar nomes, eu preciso identificá-las, colocar qual carbono elas estão ligadas e eu vou utilizar a ordem alfabética das ramificações, certo? E o sufixo, que é a função orgânica que nós estamos identificando, quando eu tenho um hidrocarboneto, que é a cadeia carbônica, apenas com carbono e hidrogênio, eu termino a minha nomenclatura com O. Se eu tenho a presença de uma hidroxila, que é o OH, e nessa altura das aulas, vocês têm que saber o que é uma hidroxila. Se eu tenho uma hidroxila numa cadeia aberta, numa cadeia não aromática, eu vou ter os álcools, terminação em O. Se eu tenho os fenóis, que é quando a hidroxila está num anel aromático, um benzeno ligado a uma hidroxila, eu tenho um fenol, terminação em Enol. Se eu tenho um aldeído, que é a carbonila, a dupla O, ligado numa extremidade de uma cadeia carbônica, somente nas extremidades, ou seja, num carbono primário, terminação AL, lembrando aí do formol, né? Se eu tenho a acetona, que é a mesma carbonila ligada no meio da cadeia, no carbono secundário ou terciário, eu vou terminar com ONA. E os ácidos que nós vimos hoje? Nós acrescentamos o ácido à frente da nomenclatura, mais a terminação em OICO. O éter, eu tenho que ver qual radical é menor e vou acrescentar o OX, e depois eu vou utilizar a nomenclatura dos hidrocarbonetos para a cadeia maior. E nos éteres, eu tenho que ver qual cadeia está ligada na carboxila, na carbonila, desculpa, na dupla O, qual cadeia está ligada no carbono da dupla O, e aí adicionar o ato e D, mais o D, como se fosse um radical, assim como nas ramificações que a gente usa, né? O metil, o etil, então seria metila, etila nos ésteres, ok? Isso encerra as funções oxigenadas, mas não encerra as funções orgânicas. A gente tem várias funções, nós vamos ver na próxima aula as funções nitrogenadas, onde entra o nitrogênio nas cadeias carbônicas. Aqui eu trouxe as ramificações, porque é importante a gente aprender algumas também, então eu sugiro que vocês copiem ou analise bem, para ter essa memorização de alguns nomes específicos, para que não ocorra nenhuma confusão ali. Então é importante, para lembrar das funções orgânicas, lembrar cada grupo funcional, fazer aí as anotações junto com essa tabela de nomenclatura, anotar direitinho quais grupos identificam quais compostos orgânicos, porque as questões basicamente são nomenclatura, reações orgânicas, que a gente vai ver também, e identificação, principalmente nos vestibulares, cai muito de identificar o grupo funcional sinalizado, ou identificar quais grupos funcionais têm determinados compostos, porque dificilmente vai aparecer um composto com um único grupo funcional, tá? Vai ter vários grupos, as moléculas mais complexas, e aí tem que identificar todos que estão ali presentes, então tem que ter bastante cuidado nessa questão. Por hoje era isso, eu espero que tenha auxiliado vocês, e partiu o passar. Música Música Música